Fala aí galera, beleza? Jory Assis trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E mano, se liga só onde que a gente tá, velho Tamo aqui ó, na rua do Grau, uma rua do Grau bem antiga, faz bastante tempo que eu não venho aqui E mano, se liga o tanto de 160 que tem aqui ó Aqui já tem uma, tem mais duas, três, quatro, cinco, cento e sessenta aqui, velho Chegou mais dois, eita, mano, tá lotado aqui de 160, velho Vamos puxar no Grau Naquele modelão Olha aí, só a 160, velho Rapaz, que grau louco Mano, só tem o de bis aqui Não está como, chaveando tudo Olha os caras aí Ah não, tem uma Start e tem uma 150 ali também Mano do céu, do nada os caras brotam assim Vamos andar aquele rolezão pancada, treino de grau né Faz um tempinho aí que eu já não posto pra vocês E marcha na boneca, Fifi Legal aquele piscar alerta aqui ó Pra ficar naquele naipão Perna cruzada Perna ralando no chão Vamos levar a rua inteira Só a rua inteira Eita, furou meu pneu, mano Nossa Furou meu pneu Eu dei uma derrapada aqui muito louca, olha Ah não, agora não vai fazer o que? Borrachar um fio Borrachar um de pneu furado Nossa, velho Que mancada Perdi a câmera Eita 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 Pega esse borrachão aí, Fifi Maluco Eu dei uma derrapada Meu pneu furou Nossa, véi E agora pra mim ir embora, tio? Será que tem como eu ir embora assim? Nossa Mano, que mancado Meu pneu já tava bem careca E eu ia trocar ele hoje Ou se não, semana que vem, sei lá, véi Aí eu tava, tipo Terminando de gastar ele, né E o bagulho estourou, mano Explodiu Ah não, mano Não tô acreditando em umas coisas dessas Vem gravar aí um vídeo pra vocês Pleno de grau, pá E o pneu não estoura, mano Olha o jeito que nós tá Olha nós ali na sombra, ó Nossa, véi Não é possível Cadê os piazados? Fazer um borrachão ali no meio deles Eu vou tampar tudo Fazer uma nuvem de fumaça, fi Pneu furou Furou, mano Já tava careca já Eu fui fazer uma derrapada ali Vamo lá, vamo fazer um borrachão aqui Haha, moleque, segura Segura, fio Chama Ó os caras no grau Chamou Ó Ah, mano Olha o jeito que nós tá indo embora Falou, mano Moe, oi, rapaziada Treino de grau E deu ruim Ah, mano Mas faz parte Acontece É que eu não vi que tava, tipo Acabando já o pneu Ele tava careca Mas não achei que tava tanto Eu falei pra ela Tô aprendendo O que? É, parece que eu vou cair, só, mano Tô aprendendo É, suave Nossa, passei na... Eita, como foi a curva O negócio vai no drift Nossa Nossa, véi É drift Mano, mas não vai estourar a roda? Não, não tá pegando a roda ainda não Tá pegando o pneu, né? É Eu vou tirar só o meu... Ah, estourou a câmera Parar de ser id Ih, não sai a tampinha não Já era Vambora assim mesmo Vambora, mano Assim mesmo Pneu furado E nada muda Dá pra ir assim, ó Dez por hora É, molecada Já passou uns vinte minutos, mano E olha como que nós tá aqui ainda Na bota Tô até cansado aqui já Vai fazer o que? Faz parte, mano Acontece Agora vamos embora Chegar lá Já vou desmontar essa roda aqui Que eu já tô com o pneu novo lá pra trocar Vou ver se eu tenho uma câmera de ar lá Porque essa daqui estourou, né? Então Não vai dar pra me usar a mesma câmera de ar Então é isso daí, rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui, mano Treino de grau aí Deu ruim Aí eu vou postar pra você aí Da mesma forma Fechou? Então, ó Se você tá chegando aqui agora Não deixa de tá se inscrevendo aqui no canal Dê seu like Mande esse vídeo aí, ó Pra todos os seus amigos Fechou? E eu vou indo nessa Forte abraço É nóis Valeu e fui! E aí E aí So